Meus amores, os remédios, os remédios, gente, eu tô aqui aprendendo a montar vídeos, entendeu? Já deixa o seu like, o seu drive, o seu like. Eu achei que eu tinha montado o vídeo no outro vídeo, enfim, não consegui montar porque eu tô aprendendo a mexer com as redes sociais. Vocês sabem que a única coisa que eu tinha era o Facebook, de repente eu fiquei famosa de uma hora pra outra. Mas o vídeo aqui, né, infelizmente, do Maridana Rickman, me sensibilizou muito, eu até chorei bastante. Vocês podem ver agora. Não esqueçam, deixem o seu like, o seu drive, o seu like. Enfim, é um aprendizado, verdade? Mas eu vou ficar fera em montar esse vídeo. Tá pensando o quê? Eu só tinha um Facebook e hoje eu sou dona de três canais no YouTube, fora as minhas marcas de roupas aí que daqui uns dias vão sair. Mas é lamentável o estágio, né, do Maridana Rickman, com muita tristeza e dor que eu mostro esse vídeo pra vocês, dele mesmo fazendo a despedida. E eu espero que realmente tudo fique bem, né, mas eu me emocionei bastante. Gente, like, drive, like, desculpem aí pra vocês do canal, tá bom? Porque eu achei que o vídeo tava completo e eu fui olhar e infelizmente não estava completo. Então essas coisas acontecem, não é verdade? É verdade, errar é humano e aprender é bem melhor. Como eu disse, eu estou aprendendo a fazer montagem de vídeo, que eu não sabia nem postar os meus vídeos, nem monitorizar os meus vídeos. Porque eu apenas tinha um Facebook há dois anos atrás. Agora hoje em dia eu tenho um Instagram, de cento e lá vai 34 mil seguidores, fora o TikTok, fora um monte de rede social que eu nem consegui trabalhar com elas todas. Mas exclusivo pra vocês, o vídeo do marido de Ana Rickman, que me sensibilizou muito, muito, muito. Gente, beijo pra vocês e desculpa aí, galera. E se inscrevam no canal, amém? Tem um vídeo de um muu lá no Boca Grande que vocês vão morrer de rir. Corram pra lá agorinha, tá bom? Beijo. Olá pessoal, tudo bem? Boa, bom dia ainda. Hoje eu decidi gravar esse vídeo com as meninas aqui pra dar uma satisfação. Eu vou dar uma sumidinha das redes sociais, acho que até dia 23. Infelizmente eu perdi muito mais peso, tô muito fraco, tô muito debilitado e eu vou ter que colocar sonda pra poder me alimentar. Eu não tô mais conseguindo me alimentar da maneira, pelas vias normais, né? E vamos ter que colocar uma sonda. Depois eu até faço uma fotinha pra vocês viverem de sonda, mas não é o caso agora. Tá bom? Então eu vou me ausentar aí por uns dias. E deixando um beijo aí pra todo mundo, tá? E eu amo vocês. E obrigado a todo mundo pra essa corrente do bem que se formou pra eu ter forças. Até a última semana de tratamento, mas essa de colocar a sonda me pegou um pouco despreparado. Eu não esperava ter que colocar. Então eu vou me internar hoje, coloco hoje essa sonda e amanhã já sou liberado do hospital. E segundo o doutor Andrei, a vida segue normal. Vocês muito bem, cheio de cano por aqui, isso vai ser normal, né? Mas vamos tentar fazer do jeito que dá, tá bom? Amo vocês. Obrigado.